E aí pessoal, eu tô com muito medo E aí gente, beleza? Eu sou o Fake, ou eu sou o Fake com medo, podemos dizer Porque hoje vai ser o dia onde eu vou iniciar talvez uma possível série aí E eu tô com este mod aqui, cadê o mod, cadê o mod, cadê o mod, cadê o mod Este mod, é o mod do Herobrine Quando eu fiz o vídeo de jogando nas versões antigas do Minecraft Muita gente me pediu pra fazer um vídeo, como é que eu posso dizer Jogando no mod do Herobrine, e talvez eu faça uma série E mano, caraca, eu tô muito ansioso e tomara que dê certo, velho Porque tipo, nossa, eu tô com muito medo já E já spawnei aqui, e é o seguinte, essa série aqui é Colbrine? Como assim, velho? Como assim, velho? Essas varcas estão possuídas? Ah não, velho E é o seguinte, aqui o nosso objetivo é fazer o Totem Deixa eu até baixar o volume aqui E precisa fazer um Totem pra invocar o Herobrine Eu não sei se ele spawna antes do Totem Ou se é só quando eu fizer o Totem Que ele spawna E, meu Deus, essas vacas aqui são todas possuídas, velho As vacas aqui são todas possuídas Será que é todas as vacas que são possuídas? Tá, beleza, eu vou matar as vaquinhas aqui Pode ver que ela não faz barulho E quando ela morre, ela joga lava, velho Que desgraça é essa? Ai, caraca E é o seguinte É... Como vocês viram aí, eu nem ativei os cheats Porque eu não quero cheatar nessa série aqui Porque eu acho que vai ser maneira a gente jogar aqui Pá, não sei o que lá E tal Eu vou precisar ir pro Nether pra fazer as paradas Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Vou precisar fazer esse Totem aqui, ó Aqui, ó Totem do Herobrine Então eu vou precisar de Soul Sand E vou precisar de Osso E vou precisar também de Ouro pra fazer E, lógico, a armadura pra eu poder matar ele, né Então, provavelmente, eu vou fazer uma armadura de diamante Uma armadura boa aí Só pra conseguir resistir ao Herobrine Deixei até minhas luzes aqui apagadas Não sei se vocês perceberam as luzes ali de trás Pra dar um clima meio que de medo Só que a única pessoa que tá ficando com medo aqui sou eu, né E beleza Uma coisa que também eu não vou fazer aqui É que eu uso uma parada na minha ponta Minecraft Que deixa o Minecraft bem mais claro E aqui eu não vou querer usar isso Porque eu acho que vai perder um pouco do medo, assim, tá ligado? Ó, essa vaca aqui já é normal porque ela faz barulho, ó Aí, ó, valeu vaquinha Já me deu carne Boa Boa E elas têm menos vida ainda, véi Elas têm menos vida que as vacas do Herobrine E, beleza Tá um pouco difícil de movimentar Porque essa ponta Minecraft aqui, ó Ela tá com esse mod aqui das animações Eu peguei esse aí do Technic Launcher Então não é um mod feito pra mim É um mod aí aleatório Que eu tô jogando E eu espero não infartar com ele, né Porque eu vou levar susto Vou levar susto Mas eu espero não morrer com sustos Pera Uma vaca normal? Não, não é Vaca do Herobrine Olha isso, velho Ela tem o olho todo branco Que medo Que desgraça de bicho E eu tô percebendo uma coisa Pra pular aqui eu não posso tá correndo, velho Isso já é uma coisa que vai me atrapalhar, ó Aqui eu tô conseguindo pular normal Mas aqui, ó Pera, ó Tô apertando espaço Mas ela não tá O meu boneco não tá pulando, velho Isso daí pode ser que me atrapalhe Tá, calma, bicho Vai devagar, então Que se você correr você fica retardado Então vai caminhando Tá, beleza Eu preciso achar coisas Pra eu me manter E eu nunca joguei o mod do Herobrine Eu tenho muito medo Por mais que seja, tipo, uma parada meio boba Meio tosco Eu tenho medo realmente, tá ligado E eu não queria tá jogando isso Mas vocês me pediram muito nos comentários Pra jogar Teve um cara que pediu E, tipo, o comentário dele tá com muito like Então não tem como não fazer, tá ligado Provavelmente isso aqui tá sendo o terceiro vídeo do dia Se vocês apoiarem isso daqui Como uma série fixa no canal Provavelmente É... Ele vai... Vai entrar aí como vídeo das 6 horas Ou vídeo do meio-dia E deixar de ser um vídeo das 9 horas Porque... O vídeo das 9 horas Geralmente é um bônus, né E se isso daqui for uma série Não tem por que tá no... Tá no bônus E tem um porco aqui Você não vai atacar não, né Você quer o quê? Você quer morrer? Morreu Ah, pelo menos ele não taca fogo Beleza Tem mais coisa ali Eu preciso só pegar mais um pouco de... Como que é o nome disso aqui? É... Cana Porque depois eu vou precisar fazer livro de encantamento E depois eu vou voltar pra lá Onde tem as árvores e tal E... Ok Deixa eu pegar aqui as paradas Nice Eu já tô com um pouquinho de medo Imagina Coisa pouca, galera Relaxa E, velho É sério Eu digo que eu tô com medo É de verdade, velho E ainda meu Minecraft tá dando essas travadas Tipo, aleatória, velho Eu não sei o que tá acontecendo O meu PC eu tenho certeza que não é Que ele tá normal Tá ligado? Depois eu vou até... É porque pode ser também o fato de eu não reiniciar meu computador Tipo, nunca Tá ligado? Eu reinicio ele, sei lá Uma vez na semana Às vezes nem isso E por que tem tanta vaca pegando fogo? Ai, meu Deus É as vacas do Herobrine, velho É as vacas do Herobrines Tá, eu vou pra lá Que é um Biomatec bom E eu quero também Construir minha casa Eu acho Eu não sei se eu vou construir uma casa Alguma coisa Eu não sei, tipo, nada O que eu vou fazer aqui, mano É, tipo, totalmente novo pra mim Esse episódio aqui É mais pra apresentar vocês E pedir a opinião de vocês Se vocês querem Se vocês querem Que eu faça a casa Se vocês querem Que eu não, tipo Não tenha nada mesmo Se vocês, sei lá Querem que eu tente matar De uma forma diferenciada Tipo, com armadura de... De madeirosa, ideia Com armadura de couro Ou alguma coisa assim Eu vou tentar fazer o que vocês falarem aí Me deem dicas também De como que eu... Como que eu acho ele Não que eu queira achar o Herobrine, né Porque eu acho que não é uma coisa legal Mas, velho Acho que vai ser maneiro essa série Quero guardar essas maçãs Pra fazer maçã... Dourada mais pra frente Porque maçã dourada é o esquema, tá ligado? Maçã dourada é bom pra matar o Herobrine Beleza, eu tô pouco cego Pouquinho cego só Relaxa, pessoal Relaxa, pessoal Que gostava dos meus HG Eu tô bem ainda Relaxa, pode ficar tranquilo Que ainda não fiquei cego totalmente Mas eu tô bem visgo Mas, beleza Vamos pegar aqui as nossas paradas Pegar mais um pouco de madeira E depois Eu acho que eu vou minerar Eu não sei se vocês querem também Que eu deixe a mineração em off Ou se vocês querem que... Eu vá... Tipo, eu minero e... E mostro pra vocês rapidinho Tudo que eu minerei Eu não sei como é que vocês querem, velho Não faço ideia Só precisava achar uma caverna mesmo, viu? Só precisava achar uma caverna decente Que eu não faço ideia de onde é que tá Ahn... Cadê, velho? Preciso de uma caverna Cadê caverna? Meu Deus, eu não acho caverna Acho que ali tem uma Beleza, acho que ali tem uma Então eu vou entrar ali E ficar minerando por um bom tempinho Eu tô com bastante madeira até Então, opa Aqui tem... Nossa, velho Se ele aparecer ali embaixo Nossa, eu ia ficar muito triste Eu vou levar tanto susto aqui Jogando isso aqui Tem galinha ali embaixo, velho Tá muito escuro Não é só pra vocês que tá escuro Relaxem Pera, tá no máximo Tá no máximo, pera Não, tá não Agora tá no máximo Beleza Olha isso Tem uma água bugada aqui Ahnão, esse jogo aqui tá me tirando muito Pera, eu vou fazer aqui Uma... Uma crafting tablezinha E começar a fazer alguns itens aqui Pra... Que isso? Pra começar A... A me equipar melhor Beleza? Ahn... Como eu disse Eu não sei se vocês vão querer Que eu fique minerando E... E falando com vocês Se vocês querem que eu Eu deixo rapidinho A parte que eu fiquei minerando Se vocês preferem que eu corte Porque é muito chato Eu voto pra cortar Porque, sei lá Eu não acho muito legal não Tá ligado? Mas aí vai de vocês, né? Ok Já vou pegar esses irons aqui Vocês não devem estar enxergando Nada Porque No... Se pra... Pra mim já tá escuro O YouTube escurece ainda mais o vídeo Aí ferrou, tá ligado? Porque o YouTube tem dessas Ele dá uma escurecida no vídeo Tá Deixa eu entrar aqui dentro E eu vou pegar Um pouco de carvão E eu já volto aí com vocês Pra vocês não ficarem Cegos tentando olhar Minha tela Beleza? Beleza Encontrei carvão aqui Já vou fazer tocha Calma, calma Pessoal Aí que não tá enxergando nada Tipo eu Ela... Ah, eu tinha... Eu sou muito burro Eu tinha tocha no meu inventário Velho Caraca Maluco Nossa Eu sou muito mongoloide Desculpa pessoal Desculpa Não vai mais acontecer isso Relaxem Já estou Me... Me arrumando aqui de novo E beleza Caraca Eu já tô escutando barulho de esqueleto Eu espero que esses esqueletos Sejam normais Pelo menos, né? Ok Já peguei bastante aqui Vou pegar bastante carvão Porque eu vou fazer uma mineração Brutal aqui E essas carnes Que eu tenho de vaca Vão me servir bastante Vai ser tudo Servido hoje De janta Enquanto eu minero Beleza Deixa eu pegar mais aqui Vai rápido, velho Eu quero ir rápido Encontrar esse bicho Ai Ai Que que foi isso? Nossa, velho Que susto, velho Caraca Que susto, mano Meu Deus do céu Eu não sei se eu Que coloquei o dedo pro lado E o bicho se jogou Ou se alguma coisa Me empurrou, velho Eu senti que alguma coisa Empurrou meu personagem Pra trás, velho Pra trás não Pro lado Meu Deus do céu Que medo, velho Caraca Que jogo desgraçado, velho Quem que inventou Essa parada de Herobrine? Quem sabe Tipo A real história Do Herobrine Comenta aí Se você manja Certinho Qual que é a história Do Herobrine, velho Eu vi o vídeo Uma vez do Venom Mas nem lembro Como é que é O rolê lá dele Ele morreu? Como é que era, velho Nossa Só sei que eu tenho medo dele Por favor, cara Deixa eu Mano, tô citando galinha É aquelas galinhas do demônio Ah, não Porque a galinha do demônio Ela não faz barulho É verdade A galinha do Herobrine Ela é quietinha Então é a galinha normal Menos mal Ah, beleza Eu tô sem Como é que é? Eu tô sem energia Ah, mas aqui eu tendo três Eu posso correr ainda Porque não depende da minha fome Ah, da hora, velho Só depende daqueles raios Ali amarelo Tá, mas eu vou fazer comida Porque eu vou precisar Querendo ou não Então vem aqui Faz aqui Faz uma fornalha GG Pega essa parada aqui E Taca-lhe fogo Opa Não, pera Não é isso aqui Eu quero fazer agora não, rapaz É isso aqui Tá, aqui eu já vou fazer logo Uma bota, né Porque aqui tem muita pedra Eu posso machucar meu pé Então agora eu tô Agora eu tô Beleza Tô tranquilo Ó, eu posso correr aqui com Com dois de fome, velho Eu só preciso deixar sempre Aquela barrinha amarela ali Regenerar Ah, mas a barrinha amarela Só regenera quando eu tô Sem fome Entendi Entendi Beleza Aí, agora ela voltou Nice, garoto Beleza Eu vou esperar aqui De fazer todas essas paradas Aqui então E eu já volto aí com vocês Beleza Beleza Eu tava dando uma olhada aqui, velho E olha só Aqui embaixo Tem mais profundamente Uma caverna, velho Então, tipo Não vai parar por aqui Essa caverna não Achei que ela já ia acabar Mas pelo jeito não Eu não sei se vocês querem Que eu faça uma casa Alguma coisa assim Porque se vocês quiserem Eu preciso Fazer ela no próximo episódio Ih, tem uma aranha aqui, maluco Eu vou matar Eu vou matar É spawn É spawner Caraca, GG É spawner Mano, olha a sorte Mano, eu sou muito sortudo Não é possível, velho Ai, ai, ai Ai, tem luz Não nasce não Por favor, tem luz pra caramba Luz, luz, luz Luz, muita luz Muita luz E muita glória É nóis Boa, fiote Não nasce mais não, tá Fica aqui quietinho Isso é mó legal Eu gosto de aranha Fica aqui, ó Isso, fica Isso, boa, boa Seja uma boa menina Dona Arachnidia E é isso Tá, eu vou pegar mais uma pedra Só pra dar uma enfeitada aqui Porque isso daqui vai ser bom Pra eu pegar XP Dá pra fazer uma mob trap Dá pra fazer alguma coisa aqui Pra eu pegar uns XP, velho Ainda não sei o que Mas eu vou fazer alguma coisa Comentem algum estilo de mob trap Pra eu fazer Se vocês querem que eu faça de queda Ou se vocês Mano, vocês vão ter que comentar Muita coisa nesse vídeo Tá ligado? Então vai vendo o vídeo E vai comentando Vai vendo o vídeo E vai comentando Porque esse vai ser o esquema Tá, eu vou deixar essas paradas aqui fazendo E eu consegui dois baldes Música Caraca, tem o disco do Herobrine Quer ver, ó Deixa eu mostrar pra vocês Herobrine Ó, tem disco do Herobrine, velho Have you seen the Herobrine E o BlaBlaGaming Caraca, mano Dá pra spawnar o Herobrine Que louco, velho Tá, e aqui tem uns Os mob spawn de Herobrine Sai fora Esse daí eu não quero nem chegar perto, velho Muita gente vai achar que é brincadeira minha Mas não, velho Eu realmente tenho um pouco de medo De jogar esse daqui, velho Que esse daqui é doideira, velho Não é qualquer um, não Eita Caiu um homem aqui Caiu um homem morto Que já está degladiado Opa Osso é bom Osso é bom pra gente guardar Porque a gente vai precisar fazer o totem Deixa eu apertar o aqui, ó Totem O totem vai precisar de dois, quatro, seis É, vai precisar de oito ossos Oito Então a gente já tem dois Tô escutando mais esqueleto Só não sei pra onde que é Pra cá parece, mas não é Parece que é pra cá, mas não é Tá Eu vou voltar lá Porque eu quero fazer Eu tenho Race Minimaps, velho Eu não tenho, mano Que bosta Acho que eu vou adicionar Alguns mods aqui ainda Comentem aí se você quer algum mod Que não interfira no mundo Porque agora que o mundo já foi criado Eu não posso ter algum mod Que interfira nisso Senão eu ia ter que começar outro mapa Tá ligado E é isso aí Se vocês quiserem que eu chame algum convidado também Comentem aí Quem vocês querem que eu chame Que pode ser que eu tente chamar um convidado aí Pra me ajudar A caça do Herobrine E talvez até matar ele Tá ligado Nossa, já pensou? Que convidado Intenso Tem que ser Outra coisa que eu quero fazer aqui também É uma portinha Beleza Na 1.7 ainda não tinha aquelas portas Todas modificadas que agora tem Então Vamos vir aqui E colocar a portinha aqui Por quê? Eu quero tirar essas tochas Porque eu quero que elas spawnem mesmo Essa é a ideia Calma, calma minha filha Calma Isso Calma Vem PVP Vem PVP Easy Easy peasy Easy peasy Tá Deixando assim Elas não vão sair E eu posso vir aqui e matar quando eu quiser Tá ligado? Que elas vai spawnar É Ali dentro vai tá bem escuro Se eu não me engano Pela porta não passa claridade E daí elas spawnam Não é não minha filha? Boa Matei mais uma E aqui vai ser minha fonte infinita de XP Tá ligado? Porque é fácil matar aranha E elas spawnam até que Numa quantidade legalzinha Ali dentro Talvez eu faça até um Uma mob trap maior Só que É meio complicado né Véi Não sei E por enquanto Eu não achei o aerobrine não Mas galera O vídeo vai terminando por aqui Fazer aqui uma mineração Essa primeira mineração Eu não vou mostrar pra vocês Porque eu acho meio inútil Eu vou gravar É lógico Eu acho Eu não sei se eu vou gravar Mas enfim Talvez eu grave E deixe rapidinho É No início do próximo Vídeo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like E me ajuda gente Eu tô com muito medo Mas eu quero matar o aerobrine Deixa seu like aí Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau